Nossa criação, depois de visão, maturação, individualização Nossa criação, depois de visão, maturação, individualização O início das nossas vidas, é nas cornadas masculinas Nossa voz se faz dividida, células germinativas Nossa mãe de espermatocônias, nosso pai testosterona Maturação no depósito, divisão espermatócito Para que eu me individualize, e me torne espermatide Chegando na minha meta, sou quase uma meta E para ser sincero, tudo o que eu mais quero Ter muitas mitocôndrias, energia no meu flagelo Eu vou, eu vou, fecundar o óvulo Eu vou, eu vou, espermatozoide eu sou Eu vou, eu vou, eu vou, fecundar o óvulo Eu vou, eu vou, eu vou, espermatozoide eu sou O início das nossas vidas, é nas cornadas masculinas Nossa voz se faz dividida, células germinativas Nossa mãe de espermatocônias, nosso pai testosterona Maturação no depósito, divisão espermatócito Para que eu me individualize, e me torne espermatide Chegando na minha meta, sou quase uma meta E para ser sincero, tudo o que eu mais quero Ter muitas mitocôndrias, energia no meu flagelo Eu vou, eu vou, eu vou, espermatozoide eu sou Eu vou, eu vou, fecundar o óvulo Eu vou, eu vou, espermatozoide eu sou Eu vou, espermatozoide eu sou Eu vou, eu vou, espermatozoide eu sou Eu vou, espermatozoide eu sou